Bem-vindos a Natural Fitness! Vou te apresentar esse kit de agilidade. Ele acompanha 10 chapéus chinês, tem uma escada de agilidade que você consegue regular a distância, 10 cones de 16 centímetros e uma corda de pular que você regula de acordo com a sua altura. Adquirindo esse kit, nos mande uma mensagem que vamos te enviar um vídeo com diversos exercícios, tá? Te espero, um beijo, tchau, tchau!